Em um conjunto de apartamento, coisas estranhas acontecem no quadro 300 e torres. Tudo está trancado. Nada funciona. Harry Townshend, um inquilino admirador de fotografia, ao investigar um estranho curado na parede de seu amigo, é levado ao mundo alternativo, onde estranhos assassinatos acontecem. Parte das coisas que acontecem no mundo exterior acabam invadindo o nosso mundo é dever de Harry cuidar da situação. Dia 22 de novembro, às 5 horas da tarde, começa a grande saga de Silent Hill 4, de Rome, para o Playstation 2. Não fique de fora. Se você tentar fugir, o fantasma vai atrás de você.